Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, chegou o Festival de Primavera em Monster Hunter Road Uma ótima oportunidade para os novos Hunters que chegaram aí pelo Xbox Game Pass Chegou também para o PC, muita gente nova e todos os eventos aí estão disponíveis para que vocês peguem novas armas Para que vocês peguem novas armaduras, também novas armaduras de camadas Então, muito bacana mesmo, a Curve Tarot está de volta também, ótima oportunidade de pegar as armas que já E também as armas tarot, beleza? Então, nesse vídeo, vou trazer para vocês aí todos os eventos e suas recompensas Eu tenho certeza que vai ajudar essa galera nova que chegou e é um costume que a gente tem aqui no canal De todo o festival trazer a lista de eventos e recompensas que eu sei que ajuda muito, beleza? São muitos eventos e o pessoal acaba ficando perdido Então, conto com o seu like aí nesse vídeo E galera, esse vídeo aqui vai ser gravado mais nas pressas Porque, como vocês sabem, vai acontecer um evento muito especial na minha vida amanhã Se você não está sabendo disso, vai no meu Instagram que você vai entender, né? O Instagram Pronto Pro Jogo, beleza? Então, releva se tiver qualquer erro aqui nesse vídeo Que ele está sendo gravado mais na correria, fora do padrão do costume aqui do canal Por conta desse evento que vai acontecer amanhã na minha vida, beleza? E a gente deve talvez ficar alguns dias aí sem vídeo por conta disso Talvez saiam mais dois vídeos que eu vou tentar deixar programados no decorrer da semana Mas se não der, é por conta disso, beleza? Então, resumindo aqui pra vocês Então, sempre que vocês fizerem login em Monster Hunter World Login diário aqui durante o Festival de Primavera Vocês vão receber o bilhete do festival, ok? Então, é o bilhete florescer primaveril, beleza? E fazendo as quests limitadas todos os dias, né? Você vem aqui no Centro de Recursos Inclusive, tem um vídeo recente aí no canal Falando tudo sobre o Centro de Recursos Se você não viu esse vídeo, confira que é importante Faça as quests limitadas aqui todos os dias Pra você receber os bilhetes, ok? E também ganhar esferas de armadura que são importantes pra caramba, beleza? Com esses bilhetes, lá no Ferreiro vai ter aí armadura exclusiva do evento Vamos lá conferir Aqui, galera, no Ferreiro a gente tem uma nova armadura disponível Que é a armadura Florescer Alpha, ok? Então, no capacete ela tem caçador de mel Bainha rápida Aqui no peitoral Nos braços, resistência paralisia Na cintura alcance de guialumes E aqui, velocidade de regeneração Pra fazer essa armadura, você vai precisar aí dos bilhetes Florescer Primaveril Fazendo as quests limitadas e o login diário A gente vai ter também aqui a armadura do Amigato, beleza? Então, vamos dar uma olhada Conjunto de armadura Esse conjunto de armadura da Borboleta Para o seu Amigato Que também vai pedir o bilhete Florescer Primaveril, ok? Então, essas aí são essas armaduras exclusivas do evento Dito isso, podemos falar dos eventos Que são bem parecidos aí com Os eventos do Festival de Apreciação Que aconteceu por último, né? Na comemoração de um ano de Monster Hunter Road Provavelmente o que mudou aqui foi mais a questão do Lich, né? Da chegada dos eventos do The Witcher Que inclusive aqui no canal Tem guia completo desses eventos do The Witcher Confiram lá esses vídeos aqui De como matar o Lich Ancião Guia de como pegar a joia de ataque, ok? Então, vamos falar aí dos eventos detalhados Espero que vocês gostem Vamos lá Começando aqui, então Esse primeiro evento Acordar com o Canto do Galo Ele não dá nada interessante, beleza? Já o Encontro entre Sol e Lua Ele dá aí bilhetes de Saracura Plumosa Para você poder fazer a vassoura de Saracura Plumosa Que é uma Dual Blade aí De sono, ok? Que veio em um festival anterior Então É uma oportunidade aí Você faz ela nível 1 E você pode fazer o upgrade Dessa Dual Blade também De sono, ok? Em Crenqueiros da Floresta Essa quest Ela dá bilhetes de Saracura eriçada Para você fazer o martelo Alfineteira eriçada Que é um martelo de veneno Que também veio em outro evento Se eu não me engano No último evento que teve Que foi o de outono O festival de outono O evento O sonho de todo caçador Você vai fazer a melhor Great Sword do jogo O melhor espadão do jogo Que é o Aço Ignição Serp Você vai ganhar o item Projeto de Artesão Mestre Nessa quest Então não perca a oportunidade Faça ela E faça o upgrade Também da Great Sword Porque você pega ela no primeiro nível E faz o upgrade dela Para a sua versão melhorada O Caos da Meia Noite Você vai pegar o bilhete Da primeira frota Para fazer a lança De Estrela Safira É uma lança Que veio também Em outro evento Não é nenhuma lança Digamos Overpower Mas é legal De ter na coleção Também Ela é boa Para quem ainda está ali Na campanha Finalizando o jogo Quem acabou de entrar No High Rank Por exemplo É uma boa opção De lança No evento do Real Você vai pegar Bilhete Falso Que vai te ajudar A fazer Armadura em camada Do capacete Do gato E do porco Não são lá Grandes armaduras De camada Mas se você quiser Ter na coleção Essa opção De ter uma cabeça De gato E uma cabeça De porco Faça esse evento Os Reis Não Tremem Você vai ganhar Bilhete Falso 2 Vai te ajudar A conseguir Armadura em camadas Do treme treme Beleza? Provavelmente Para pegar Essa armadura Em camadas Do treme treme Você vai ter Que fazer Uma outra missão Que é o Tremendão Tremendão Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Também O evento Maior Jagras Eu já falei Sobre ele No outro vídeo Ele é um dos Eventos exclusivos Aqui Do festival De apreciação E ele vai dar Muito adorno Para maiores detalhes Depois confira O outro vídeo Onde eu falei Só dos eventos Exclusivos Aqui do festival De apreciação Esse evento O SJ Tratamento Estrela de Ouro Você vai pegar Uma Long Sword Que é exclusiva Do evento O SJ Só que você vai pegar A versão mais fraca Dela Além disso Você vai ganhar A coroa pequena Do Jagras E a coroa grande Só que tem A segunda parte Desse evento O SJ Para você fazer O upgrade Dessa Long Sword A gente vai falar Desse evento Daqui a pouquinho A lição Da natureza A lição Da natureza Você vai pegar Itens necessários Para fazer O palico Do Horizon Zero Dawn Personalizar O seu gato Como se fosse Aquele robozinho Do Horizon Zero Dawn Se você quiser Fazer essa personalização Dele Faça essa quest Aqui Lições da natureza Que vai te dar Os materiais necessários Aprovação Você vai fazer Para conseguir Os bilhetes De Eloy E fazer a armadura Básica Da Eloy Já esse evento Rosto de Sangue Você vai fazer Para conseguir O material necessário Para fazer O palico Do Mega Man O conjunto de armadura De Mega Man Para o seu amigato Você vai ganhar Também a coroa Pequena E grande Do Odogarum Já ajuda Para quem está Querendo platinar O jogo Ou adiantar Algumas coroas Esse evento Estrelas Escaldantes Lazuli OSJ Você vai conseguir Os itens necessários Para fazer O upgrade Da Langsward Que você fez No outro evento OSJ Ok? Então Nesse evento Você vai pegar A joia estelar De Lazuli E também Essa joia Vai ser boa Para você fazer Uma armadura Exclusiva Desse evento Que também tem Lá no Ferreira Se você der Se você der Uma olhada Vai ter Uma armadura De Lazuli Lá Que vai pedir A joia estelar De Lazuli E é aqui Que você vai pegar Isso Então no evento OSJ Que tem Três Jagras Você vai pegar O fragmento De Estrela Lazuli E nesse aqui Você vai pegar A joia estelar De Lazuli No código vermelho Você vai conseguir Aí os materiais Necessários Para fazer A armadura Do Dante Então tem A armadura Do Dante Lá no Ferreiro E também tem A armadura Em camadas Do Dante Ambos Vão precisar De orbe vermelho Que você consegue Finalizando Essa quest QMF Quieto Mortal E feroz Você vai conseguir Os materiais Necessários Para fazer a armadura Em camadas Do Assassin's Creed E também pegar O manto Do Assassin's Creed Aqui você vai pegar A pena de Senu Que é um item Necessário Para você conseguir Fazer aí A armadura De camadas E também O manto Do Assassin's Creed O visitante De orza extremo O berremote Aí No caso Vai te dar A armadura Em camadas Drakin Que é aquela Armadura em camadas Da própria armadura Do berremote Normal É muito linda E vai ser o maior Desafio Sem dúvida Alguma Desse evento Pode se preparar Porque essa é A quest Mais difícil De Monster Hunter Road É muito difícil A quest Coração de Nora Tem dois Devil Jaws Aguerridos E você vai conseguir O material Para fazer A armadura Gama Da Eloy Tá Então Na outra quest Que a gente mostrou Agora há pouco A aprovação Você pega O material Para fazer Conjunto de armadura Alpha Porém tem O conjunto de armadura Gama E também tem A skin Da Eloy A skin Da Eloy É pedir material Que você só consegue Fazendo Essa quest O coração De Nora Se eu não me engano O item Se chama Troféu De Valente Dos Nora Fazendo Essa quest Que você vai ganhar Jogar Conversa Fora Você não ganha Nada de interessante Yoku O que mesmo Também não ganha Nada de interessante Recebendo Os glutões Você vai ganhar Bastante Adornos De nível Baixo Antigamente Esse evento Era muito bom Para você Ganhar Evento Essa quest Recebendo Os glutões Basicamente Ela serve Para farmar Aqueles vales Que você usa Na cantina Então se você Estiver precisando De vales Para a cantina Você vai fazer Essa quest Que você vai ganhar Esses vales Ok Esse evento Guerra Cruel No Cevagulha Não dá Nada de interessante Carne com osso Também não dá Kirin Omito Não dá Nada Também de importante A gangue Do veneno Também não dá Nada de interessante Observe A aurora Caso você Queira Fazer A armadura Alpha e Beta Dos Oramagdarus Arranhando Com os Chamus Você vai Ganhar Bandagem Negra Para fazer O tapa Olhos Selado Alpha Ele tem Um engaste Nível 2 Um engaste Nível 1 E resistência A fogo Beleza Você vai Fazer Lá no Ferreiro Sucesso Fugaz Vai te Dar Bilhetes Para forjar Os óculos Escuros Os óculos Escuros Eles tem Três adornos Aí E agora Não lembra Exatamente A skill Mas é Muito bom Ter ele Na coleção Porque Por conta Dos três adornos Você fica Com uma opção A mais Aí Para colocar No capacete Amantes De ovos Unidos Vai dar O bilhete Para forjar A cabeça Do Kulu Yaku Ela é Boa Para carregar Itens Mais rápido Então Por exemplo Se você Estiver fazendo Aquelas Quests De entrega De itens Você pode Colocar Na sua Build Essa Cabeça E você Vai conseguir Carregar Ovos Carregar Itens Mais Rapidamente Essa Quest Tremendão Tremendão O bilhete Treme Treme Para você Forjar A cabeça Do Treme Treme Tem a Armadura Em camadas Dele Se eu não me Engano Também Tem a Cabeça Dele Para você Utilizar Lá no Ferreiro Tá bom Se você Ver Alguma Alguma Quest Lá Que pede Bilhete Treme Treme É nessa Quest Que você Vai Fazer Esse Evento Ameaça Tripla Antigamente Ele era Usado Para você Ganhar Adornos Básicos E aí Você Ganhava Esses Adornos Básicos E trocava Lá na Velha Anciã Fazia O ritual Para levantar Alguns Adornos Melhores Porém Com a Nova Quest Do Maior Jagras Eu acho Que vai Ficar Obsoleto Maior Jagras Se tornou A melhor Quest Para Farm De Adornos Rolê Com Uragã É Uma Quest Para você Farmar Esferas De Armadura Apesar De Que Você Consegue Muita Esfera De Armadura Ali Avançada E também Daquelas Verdes Muitas Vezes Você Não Consegue Já Dar Esfera De Armadura Roxa Que É Aquela Que Já É Melhor Ou Esfera De Armadura Pesada Infelizmente Então Ela é Boa Para quem Ainda Está Zerando O game Para quem Já Está No Endgame O Farm De Esferas Dessa Quest Não É Tão Legal O Blues Do Vale Profundo Já São Quests Voltados Para Você Pegar As Coroas Tá Então Vai Ter Uma Probabilidade Maior De Você Pegar A Coroa Pequena Coroa Grande Que São Troféus Necessários Para Você Estar Platinando O Game Você Pode Entrar Por Exemplo Na Quest Procurar O Moço Que Você Quer A Coroa Dele Se Você Matá Lo E Retornar Da Missão Você Consegue Ganhar A Coroa A A Mais Detalhe É Retornar E Não Abandonar Quest Se Você Retornar Você Mata Só Um Dos Monstros E Pronto Ganhou A Coroa Para Não Ter Que Ficar Matando Todos Os Monstros Toda Hora Entendeu Se Você Clicar Em Abandonar Quest Mesmo Que Você Tenha Matado Um Monstro Que Te Dava Coroa Você Vai Perder A Coroa Porque Você Abandonou E Não Retornou Então Essa Quest O São Voltadas Só Para Coroas Para Quem Está Querendo Platinar E Pegar As Coroas Faça Esses Eventos Para Conseguir As Coroas De Forma Mais Fácil Esse Evento Dos Dois Diablos Não Tem Nada Interessante E Aqui A Começa As Quests Dos Monstros Arque Aguerridos Você Precisa Saber Que Cada Um Desses Monstros Arque Aguerridos Eles Dão Armadura Gama Que Você Forja Lá No Ferreiro E Eles Dão Também Itens Para Você Fazer Uma Armadura Em Camadas Lá No Centro De Recursos Então Valhazaki Por Exemplo Dá Armadura De Camadas Putrefato O Kirin Já Dado Florescer E Tem Armadura Gama Dele E Também Tem Armadura Gama Dele Que É Uma Das Melhores Armaduras Do Jogo Porque Ela Te Dá Aquela Skill Toque De Mestre Para Manter Sua Fiação O Máximo Você Consegue Manter A Fiação Branca Por Muito Tempo Muito Boa Essa Armadura Olho Da Tempestade Você Vai Estar Pegando Armadura Gama Do Cuxala Da Hora E Também Vai Pegar Uma Das Armaduras De Camadas Mais Legais Ela Me Lembra Inclusive A Roupa Dos Templários Muito Legal Arquilunassa Também Tem Armadura Gama Excelente Para Você Fazer No Ferreiro E Também Vai Ter A Sua Armadura De Camadas No Centro De Recursos O Devil Jog Guerrida É Uma Boa Quest Para Você Farmar Pedriachos Pedriacho De Herói Pedriacho Do Guerreiro Ele Tem Uma Chance Maior De Aí Vai Ficar Seu Critério O Devil Joe Ele É Quase Um Arctemperage Tipo Assim A Dificuldade Dele No Solo É Bem Grande Ele Tem Bastante HP E Aqui Temos Zora Magdaro Arctemperage Que Também Vai Dar Uma Armadura Em Camadas E Armadura Gama Muito Boa Também Esse Cara Aqui Dá Armadura Origin De Camada O Teostra Na Verdade Vai Dar Armadura De Camadas Do Dante Quem Quiser Fazer Armadura De Camadas Do Dante Vai Ter Que Fazer Essa Missão Aqui Do Teostra Arque Aguerrido Se Eu Não Me Engano A Lunastra Ela Dá Da Sakura Eu Acho Que É Isso Mas Na Dúvida Só Você Vê O Item Que A Lunastra Dá E Confere No Centro Recurso Que Você Vai Ver Qual Armadura De Camada Da Lunastra Aqui Fechamos Né O Arquitemper De Zora Magdaros Aqui Temos O Arquitemper De Xenogiva Que Armadura Gama Dele É Muito Boa Para Quem Vai Usar Light Bull Gun Heavy Bull Gun Tentem Mas É Uma Quest Difícil Para Caramba Tem Vídeo No Canal Com Estratégia Para Arquitemper De Xenogiva Tanto No Solo Quanto No Multiplayer Tem Builds Aí Já Temos Aqui Também O Xenogiva Normal Para Quem Precisar Dos Chifres Para Estar Fazendo As Armas Da Lunastra Você Pega Aqui Os Chifres Dele Que É Bastante Requisitado Quando Você Está Fazendo As Armas Da Lunastra Ok Uma Tarefa Simples É Uma Quest Para Você Estar Pegando Rastros De Monstros Aguerridos Normais Ok Então Sei Lá Você Quer Quest Do Ratalos Você Quer Quest Do Uragão Você Quer Quest Do Enjaná Desses Monstros Abaixo Dos Elderdragon Aguerridos Para Você Farmar E Ganhar Alguns Pediachos E Tudo Mais Você Vai Vim Nessa Quest Aqui Que É Uma Quest Mais De Investigação Para Você Pegar Farmar Investigações E Aqui Na Rastreando Encomendas Vai Ser Para Você Farmar Os Rastros Dos Elderdragons Então Farmar Investigações De Elderdragons Para Você Fazer As Quest Deles Com Mais Prêmios Roxos Ok Neve E Flores De Cerejeira E Essa Nariz Por Olho E Também A Usurpador Não Tem Futuro São Quests Focadas Para Você Subir Rank Rapidamente Então Você Vai Ganhar O Dobro De XP Vai Conseguir Subir O Rank Mais Rapidamente Tem Pessoas Que Estão Querendo Chegar Logo No Rank 50 Por Exemplo Para Conseguir Fazer Todos Os Eventos Normalmente Você Vai Se Focar Nessas Três Quests Aqui Para Conseguir Subir O Rank Mais Rapidamente Usurpador É Outra Quest Boa Também Para Dropar Pedriachos Do Herói Pedriachos Do Guerreiro E Algumas Joias Um Pouco Mais Raras Uma Quest Difícil Enfrentar Três Elder Dragons Aguerridos Bem Puxado Que É O Nerg Gigante Lunastra E Teostra Ok Na Arena A 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 O Surto Do Gajalaca Ele Vai Te Dar Os Tickets Para Você Fazer Armadura De Borboleta E Rainha De Abelha Alph Beta Ok Já A Infestação Vespoidal Vai Te Dar Tickets Para Fazer Armadura De Besouro E Aqui Temos Também Eventos Do Street Fighter 5 Então Esse Evento Que Você Enfrenta Aqui O Barrote Gigante Ele Vai Te Dar Uma Coroa De O Conjunto De Armadura Do Ryu Tá Ok E Nesse Da Pink Hachian Você Vai Ganhar Os Tickets De Street Fighter 5 2 Para Fazer Armadura Completa Alpha Da Sakura Que É O Conjunto De Armadura Dela Já O Nerd Gigante Vai Te Dar Materiais Para Você Fazer Armadura High Rank Do Ryu Tá Que É O Desafio Do Nerd Gigante Basicamente Eu Acho Que Mais Aqui No Youtube Aproveitem Para Fazer Esses Eventos Pegar Tudo Que Vocês Precisam Joguem Com Outros Jogadores Infelizmente Eu Não Vou Conseguir Trazer Muito Conte Durante Essa Janela Por Conta De Questões Pessoais Mas Espero Que Vocês Aproveitem Bastante E Assim Que Possível Eu Volto Com O Conte Normal Aqui Do Canal Beleza Então É Isso Boas Caçadas A Abraço Valeu E Fui